Fala pessoal, e acaba de sair, a Marvel acaba de liberar a Marvel, Ryan Reynolds, todas as redes sociais, o novo trailer de Deadpool e Wolverine. Ontem eu fiz a reação do teaser trailer, daí agora a gente vai ver no trailer completo se tem alguma cena que só tinha no teaser ou não. Então, vale a pena ver a reação, porque eu já teci algumas teorias, vamos ver se vai ser confirmada nesse trailer. Tô aqui com o meu cafezinho, enquanto eu dou um gole e comenta aí abaixo se você tá empolgado, se esse filme vai salvar a Marvel, se o Deadpool é o Jesus da Marvel, comenta aí abaixo. Bora lá, 3, 2, 1, vai! Ô, Logan! Aí, olha lá, olha aí! O cabelinho de Wolverine. Muito bom, muito bom, muito bom! E olha a pedreira do Spiral Rangers, hein? Essa cena foi do outro trailer. Não é o meu problema. É isso que você disse quando o seu mundo foi pra pôr? Vem de novo. E ela falou do universo dele, hein? Vem de novo. E aí, que uniforme bonito. Vem de novo, ou devemos esperar um flashback de terceiro acto? Vem de novo. Vem de novo. Mas que ele não vai usar a máscara é o negócio inteiro, né? Eu não sei nada sobre salvar o mundo. Vamos assistir e depois eu comento, melhor. Confira-me, filho, eu não sei, Heron. Você era um ex-man. Olha ele sem a... Só com a regatinha. Eu estou sozinha com a regatinha agora. Foda-me, cara! Ih, ih! Os garotos são tão maluco. Isso é o que eu estou falando. Caralho, Homem-Formiga? Isso. Uma grande sequência de acion de lentil e atos. Quem sabe se você mora ou mora? Cara, você ficou demais. Vamos lá. 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 é a única coisa que o Feige disse que é sem limites o que é o bolivianismo? eles sabem todos os termos de slang, eles têm uma lista até o snowboarding? até a disco de disco? a garota branca intelectual? até o Forrest Bumpo você quer construir um snowman? sim mas eu não posso eu só quero te fazer isso meu Deus do céu ai peraí, peraí, tira o anúncio no Ericko Rocha, ninguém quer curso agora de formato de treino forma de lançamento bem, vamos voltar aqui para o trailer assistir rapidamente comentando e depois se vocês quiserem comenta aí abaixo eu vou fazer um trailer com um trailer vou fazer um vídeo com todos os easter eggs mas já para tecer algumas teorias primeiro foi um foi um um vídeo do um trailer do Wolverine, né? no outro foi um vídeo do Deadpool muito embora que foi também equilibrado mas apareceu mais o Wolverine embora ter aparecido muita coisa não apareceu assim nossa o roteiro inteiro completo já sabemos a história eles mostraram o o necessário para a gente ficar mega empolgado sem entregar a história que é o problema da maioria dos trailers, né? o que a gente sabe? a gente sabe que deu alguma alguma merda provavelmente alguma incursão no primeiro trailer eles chamaram o Deadpool para meio que ajudar nessa questão a gente tem rumores de que ele vai reunir aí uma uma galera do multiverso para ajudar e um deles é o Wolverine e essa versão do Wolverine não é o Logan que a gente conhece de toda aquela história dos X-Men da Fox tanto é que ele está até usando o uniforme amarelo ele é uma versão de algum universo e ele decepcionou esse universo e muito provavelmente o universo dele foi destruído talvez o universo dele destruído seja esse vazio aí que a gente essa pedreira dos Power Rangers que provavelmente pode ser o universo dele ou não pode ser algum outro universo que foi destruído enfim algum universo que de repente o Kang até para dar uma ligação o Kang podou ali, né? aquela linha do tempo foi podada ali para ser destruída e ele de alguma maneira foi para o vazio lá, né? porque quando o universo é destruído eles vão para o vazio e aí essa versão que decepcionou o universo vai ter durante o filme uma redenção por recent print para uma também essa aqui eu parei enfim aí o Deadpool então vai reunir esse Wolverine e outros outros heróis aí anti-heróis heróis enfim versões fracassadas que muito provavelmente vão morrer rapidamente né? a gente viu o uniforme do Wolverine que está fantástico a gente achou que como o o Hill Jackman está um pouco mais velho né? que o uniforme dele ia ser com a a camisa inteira né? inclusive porque ele não vai conseguir alcançar o físico de 10, 15 anos atrás né? só que não só apareceu ele com o uniforme dos quadrinhos mesmo com a regatinha e ele está bem ó o bração tá? aqui ó parabéns isso me dá esperança né? vou fazer 40 anos me dá esperança de chegar chegar firme aí cara galera as piadas com a Disney as piadas com a Disney no primeiro trailer foi o cintaralho né? e agora ele falando que teve uma apresentação do Kevin Feige uma apresentação que ele falou que tipo só cocaína que não pode e aí ele me faz essa piada aí muito top outra coisa também a Cassandra Nova apareceu aí ela tinha aparecido de costas tinha teoria que não sabia se era ela ou Charlie Xavier porque ela é a irmã maligna do Charlie Xavier eu já contei lá no meu canal Berço Geek aqui embaixo de mim ó tem os meus canais lá no Berço Geek que são análises mais profundas eu faço análise de personagens eu fiz a análise da Cassandra então vai lá depois ver a história dela mas é uma história que o Charlie Xavier quando era bebê ainda matou a irmã dele então só pra você ver pesado aí matou o Rodrigo como que ela voltou aí você vê o vídeo enfim então a gente tem aí uma vilã que tem os poderes do professor Xavier e mais um pouco né? e outros e outros bônus aí né? olha só que tá bem legal com a carequinha raspadinha e ela é maligna hein galera que tá bem aí o Homem-Formiga também estão no vazio né? isso provavelmente é o começo do filme é uma pegada meio meio Mad Max né? olha só o que será que é isso? aqui o cachorrinho o Dog Pool aí ó isso aqui é isso aqui é total Estrada da Fúria total e engraçado que a Cassandra Nova tá parecendo a tá parecendo a Charlize Terone né? que fez a Furiosa né? aí ó ó só no só no poder da mente parece uma porra parece o Magneto até né? doideira né? Magneto que faz isso bem a gente viu que nenhuma imagem então o Wolverine de máscara eles guardaram mas muito provavelmente ele vai usar a máscara pô né? vai rasgar a máscara não vai mais usar e aqui galera aqui é bem Doutor Estranho eles indo pra outro universo né? Doutor Estranho vai aparecer mas é a marca registrada aqui do do portal né? igualzinho como quando os Homem-Aranhas né? pularam ali então sensacional eu acredito que assim eles vão de alguma maneira no final e pro MCU eu acredito que o filme inteiro não vai passar no MCU né? na linha principal eu acho que só no final que eles vão pra linha principal afinal eles vão estar em Guerras Secretas então eles vão ter que que aparecer de alguma maneira Deadpool e Wolverine quando sai Rodrigo? quando estre... piada primeiro tô falando que ele não pode mas a Disney tá deixando hein véi Disney tá deixando primeiro filme de 18 anos da Disney olha lá tem uma lista que eu não posso que eu não posso fazer haha muito bom muito bom dia 25 de julho pessoal eu tô muito empolgado que vai salvar a Marvel mas assim é o pontapé inicial né? a Marvel tem que continuar né? depois de abrir a régua aqui não tem como dar errado eles tem que continuar seguindo nesse mesmo nível pra cima né? senão não adianta nada ter um filme bom isolado igual Guardiões da Galáxia lembrando pessoal se inscreve no canal bate no like tô aqui uma, duas, três vezes por dia animando te atualizando e lembrando vai lá no meu canal Berço Geek e outros que você queira visitar aí como os nossos canais de inteligência artificial de empreendedorismo Rodrigo Baus empreendedor maker academy educação financeira vendedor investidor enfim vai lá tem muito conteúdo pra vocês tá bom? vejo vocês no próximo vídeo até logo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tchau tchau tchau